Economista considera, governo, lei a plano, nebbia, quando executa o seu empréstimo Sira, onde se fotou dan baseiração faux Sira e o futuro. Ligado ao empréstimo, nebbia, governo, ralo, baban, quando desenvolvimento asiático, nebbia, turma, no americano, tokenatus, lima, resen. Nuno e academista considera, se fotou dan baseiração faux quando irá governo, lei a plano, nebbia, quando executa o seu empréstimo Sira, onde retorna. o retorno. O turismo precisa investir para o retorno para o Timor-Oeste, mas não há uma sustentabilidade econômica para o raio. O turismo precisa aumentar o porcento do rio. Depois, o turismo precisa desenvolver o setor para o retorno do tempo para o turismo não terá a rotação para a economia sustentabilidade. Se o turismo precisa ligar o valor para o lucro no tempo, o turismo aumenta o funcionamento para o benefício da economia do Timor-Oeste, então, o turismo precisa de tempo futuro para o turismo não terá a rotação. E estamos até a executação do orçamento para que o valor de voto se tiveram, o dever de ser enquanto, o dever de ser o que a economia sustentabilidade. Então, o turismo precisa ser um problema. E o turismo precisa ser... O turismo precisa ser... O turismo precisa ser... porque não tem 100 milhões. Então, o turismo precisa ser... E se o turismo precisa ser... O turismo precisa ser... O turismo precisa ser... Para que o turismo, isso vale o impacto para a economia. Isso vale o futuro. O turismo precisa ser... O turismo não vai ser... Isso vale o dólar americano. O turismo precisa ser... O turismo vai ser... Matheus Romário, Dilma Suseite, Jumene.